O Zanzander está de volta em grande estilo. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona literalmente uma corrida de natureza. Eu vou correr os 12 quilômetros propostos pela segunda corrida piauiense da natureza aqui na Floresta dos Palmares. Essa é a segunda edição do Circuito Piauiense de corridas na natureza. Dessa vez o evento acontece na Floresta dos Palmares, na BR-343 a 22 quilômetros de Terezinha. Que idealiza as corridas na natureza é o atleta Maurício Chaves. É turismo e esporte, que é o ideal do projeto. Então a gente está trazendo para um lugar turístico, pouco conhecido. Tem gente que não conhece a Floresta Nacional de Palmares. Fica a 20 quilômetros de Terezinha, 20 quilômetros de Altos, ao lado da Penitenciária Major César. Então, entre aqui, visite a Floresta. O circuito está pedindo isso. É turismo e esporte, uma ação só. Ao todo foram 50 competidores que encararam o desafio de correr os 6 e os 12 quilômetros propostos pela produção do evento. As provas nas trilhas, as corridas de aventura são maravilhosas, pois as corridas de rua trabalham a resistência, né? A capacidade física. E quando a gente vem aqui para as trilhas, além da capacidade física, tem também os sentidos, envolve a percepção do local. Você tem que estar atento se tem buraco, se tem galho. Enfim, a gente está toda na corrida, né? É mais emocionante. Por isso, aventura. Muito bom. Essa é a modalidade nova para a gente, né? Como está surgindo agora aqui no Piauí. Eu recomendo para quem vai iniciar uma prova de trilha, bastante atenção, olhar onde vai pisar direitinho e aquilo. Se preservar sempre com o que vem na frente. Porque você nunca sabe o que vem após um obstáculo, depois de uma subida. Quem vai começar a correr agora numa corrida de trilha, começar bem devagar mesmo, lento. É bom até observar a natureza, a paisagem em si, para ganhar força, né? Retirar a força do que vem do natural, né? É interessante. Uma corrida dessa, você passa por uma mata que você não tem costume de andar, né? São muitos obstáculos, mas você pode ir devagarzinho e vai apreciando. Um briefing antes de começar esse tipo de corrida no meio da floresta é importante. E os corredores ficaram atentos para a explicação do Maurício. É uma das trilhas mais técnicas que eu fiz. Pode se dizer isso. Está bem difícil. Não está para amador de jeito nenhum. Então está como o pessoal gosta, né? Está bem desafiadora. Vamos em frente. Tem que ter raça, tem que ter força, tem que ter disposição para enfrentar o primeiro circuito piauiense de corrida na natureza. Esses são senhores! Cinco, quatro, seis, dois, um. Dada a largada para desbravar, correndo, a primeira floresta piauiense que é a Floresta dos Palmares. A volta inicial era só para completar o percurso e foi a mais fácil. Tão logo se adentrava na floresta o primeiro grande desafio. Uma subida de 45 graus que parecia não ter fim. A descida dessa subida foi complicada também. E quando se pensava em correr em terra plana, outra subida tão grande quanto a anterior. O momento mais ameno da corrida foi na estrada vicinal, pois quando se chegava novamente no meio da floresta, os obstáculos eram as pedras e troncos no meio do caminho que exigiam atenção redobrada. Uma pisada em uma pedra ou uma trombada em um galho pode comprometer toda a prova. É, o Maurício tinha razão. Não foi brincadeira fazer todo esse percurso. Para quem optou correr os 6 quilômetros, a prova estava pela metade. Mas quando se pensava que as subidas estavam no fim, surge uma subida mais íngreme ainda e com dificuldade bem maior. Mais de 500 metros de subida. E as descidas foram tão complicadas que foram preciso cordas para ajudar. Para quem decidiu correr 6 quilômetros, a chegada era um alívio e a sensação de completar todo aquele percurso era a melhor de todas. Mas quem ainda tinha que fazer essa trilha novamente como eu, era o momento de buscar energias e colocar muita força nas pernas. o sol também já castigava os corredores e a aventura estava recomeçando. Agora, com mais esforço, a respiração estava ofegante, as subidas muito mais difíceis. sozinho, cansado, a única companhia era o barulho dos pássaros e o vento aqui e acolá batendo nos galhos. Quase uma hora depois, cambaleando, quase arrastado, ultrapassava a linha de chegada. rapaz, eu subestimei essa prova, te digo, subestimei. Eu já faço 10 quilômetros, achei que fosse fácil. Tem dois obstáculos muito fortes. Olha, falta de respiração. Só um minuto. Alguns corredores desistiram de fazer os 12 quilômetros. Outros fizeram que tiveram a mesma dificuldade que nem eu. É uma prova difícil, principalmente pelo calor, pelo abafado, com muita subida, então você tem que ter força na perna para poder conseguir. É muita subida mesmo, é um percurso bem difícil. Na verdade, ela tem umas oito subidas, 45 graus. Eu fui informado dessa subida, subida de pedra, então é muito difícil você subir. O joelho fica enrijecido de tão cansado. você tem que saber respirar, e eu falhei com a respiração em alguns momentos. Quando você faz um esforço muito grande, principalmente na subida, chega uma hora que o ar parece que trava, você procura e não vem. Como também o clima estava muito abafado, no final, quando a gente conseguiu correr, aí eu dei um gás maior, tentei correr mais forte para poder terminar logo a prova. E aí, quando a culmina acaba, aí aquilo parece que você fica tentando buscar o ar, era o que estava acontecendo ali. eu senti falta de ar e estava tentando recuperar. Agora eu vou ter o cuidado, principalmente com a respiração, porque eu vou ter que ter mais esse cuidado, eu tenho que respirar muito com o nariz. Me deu uma tonteira, por causa do sol também, aí dificultou. já reestabelecido, é hora de conversar com os primeiros lugares. Receber as medalhas e subir ao pódio por ter alcançado uma boa colocação é motivo de grande alegria e orgulho. Eu amei o percurso, foi muito bom, o pessoal da organização, o percurso estava perfeito, marcação e tudo, e assim, bem difícil, não era para qualquer um não, mas valeu. Para mim, é sempre bom estar na frente, a gente treina baseado em cima disso, dos resultados, então é uma prova técnica, onde você tem que usar mente, força e muita agilidade, então é uma prova dura, e eu recomendo para muita gente que gosta de dificuldade participar de uma prova como essa. Eu nunca tinha disputado uma corrida como essa, foi minha primeira corrida, inclusive eu cheguei aqui para correr os dois, mas como eu era a primeira corrida e eu não tinha esse tipo de experiência com essa modalidade de corrida, e eu resolvi correr os seis. E para mim, que cheguei em último lugar, foi reservado um troféu especial, o troféu Superação. E para mim, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL